A natureza possui diferentes formas, cores e componentes. Na natureza existem a paisagem natural e a paisagem modificada, tá bom? Então vamos observar aqui. Na paisagem natural não há alteração realizadas pelo ser humano, como nas florestas, nos parques de preservação nacionais que respeitam a naturalidade do local. Mas para as pessoas se adaptarem melhor aos diferentes lugares, é necessário modificar o meio ambiente, transformando-a a essa transformação do espaço, dando-nos o nome de modificar. Observem aqui nessa primeira imagem, nessa primeira imagem, a paisagem natural. Não tem nenhuma casa, não tem prédio, não tem asfalto, né? Tem umas cachoeiras, árvores. Isso é um exemplo de paisagem natural. Aqui é um exemplo de paisagem modificada. Aqui vocês podem observar que já tem prédios, já tem pontes, já tem pistas, né? Então, para que o homem possa sobreviver, ele com o passar dos anos, ele foi modificando a paisagem natural para uma paisagem modificada. Essas transformações do espaço podem trazer muitos problemas para as pessoas e para o planeta Terra, quando não são feitas de modo consciente. Nosso planeta já tem dado sinais de que é preciso parar de agredi-lo ambientalmente. Algumas das principais atitudes de agressão ambiental ao planeta são A produção desenfreada de lixo, não é? Nós estamos utilizando muitos descartáveis. Muitas vezes nós jogamos na rua, né? Vai numa praia, num clube, deixa copo descartável, garrafa, latinha de refrigerante. E isso está o quê? Gerando uma turbulência no nosso planeta de tanto lixo que nós estamos produzindo. Os gases poluidores do ar lançados pelas indústrias. Muitas indústrias não respeitam e emitem aqueles gases que estão poluindo o nosso planeta. A fumaça produzida pelos automóveis. Vocês já observaram, às vezes, andando nas ruas, que alguns automóveis saem daquela fumaça? Aquela fumaça está poluindo o nosso planeta. As queimadas realizadas nas florestas. Muitas vezes as pessoas fumam, jogam aquele cigarro e provocam uma grande queimada, destruindo o quê? Várias árvores. Um desmatamento que prejudica o solo. Estão tirando as árvores em excesso e não estão plantando novas árvores. Com isso, está degradando o nosso planeta. Ele está ficando cada dia pior. Na página 25, continua falando aí sobre a ação do homem. Observe algumas atitudes corretas e incorretas que as pessoas praticam a favor e contra o meio ambiente. Vamos lá. Atitudes corretas que o homem faz para o meio ambiente. Proteger árvores e animais é importante para a manutenção e equilíbrio do planeta. Respeitar e não poluir os rios é necessário, pois eles dão aos seres humanos a água que tratada serve para beber e os peixes que servem de alimentos. Cuidar do solo para replantio e canalizar a água dos rios para beneficiar a plantação são importantes formas de preservação do meio ambiente. Por que? Se a gente não cuida da nossa água, se a gente não cuida do nosso solo, vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais alimentos e nem água para beber. Atitudes incorretas que o homem vem fazendo para o nosso meio ambiente. Vamos lá. Desmatamento sem planejamento. Ele está desmatando sem planejar. Tira aquelas árvores e não está plantando outras árvores. Realizar queimadas, essa atitude destrói o solo e acaba com os vegetais e animais da região, né? Não respeito os rios onde há rede de esgoto, o ambiente é poluído, pois a poluição que não tem saneamento básico joga o lixo no leito do rio. Estão jogando o que? Vários lixos nos rios, né? Estão poluindo os rios, lagos, né? Os mares, muitas vezes nós mesmos temos atitudes erradas. Temos um papel de balinha. Em vez de guardar lá no bolso e jogar lá no lixo das nossas casas, não. Arremessa lá fora do carro. Isso são atitudes erradas. Não canalizar a água do rio ou abrir poços para não depender da ocorrência de chuvas. Quem mora na Caatinga deve esperar por chuva para poder plantar, colher e alimentar seu gado. Não cuidar do meio ambiente. Todos os seres humanos dependem dele para sobreviver. Assim é preciso evitar ao máximo qualquer forma de poluição. Então nós temos que observar se nós estamos cuidando do nosso ambiente. Não poluindo, não jogando os lixos nas ruas, né crianças? Então através dessas explicações, vocês vão fazer as páginas 26 e 27 do livro de geografia. Está falando a respeito da ação do homem na natureza. Até a próxima aula.